Galera, bora lá, próxima questão, tá assim, a mistura de propano, C3H8 e ar em um espaço fechado, como um encanamento de gás, pode ocasionar uma explosão, o propano combina com o oxigênio O2 para formar dióxido de carbono em água, como mostra a equação não balanceada, tudo bem? Vamos copiar a equação só para a gente ver aqui, nós temos C3H8 mais O2, beleza? Formando, no caso aqui, CO2 mais água, beleza? Foi o que a questão falou para a gente, só não copiei XYZ aí, vamos lá, atribuindo o valor 4 para o coeficiente estequiométrico Z, então Z é quem acompanha a água, então nós vamos colocar um 4 aqui na água, beleza? Temos 4 aqui, vamos lá então, os valores de X, Y e T serão respectivamente, vamos lá, o que a gente faz? Para a gente fazer aqui, nós temos que fazer as continhas, aqui nós temos X, aqui nós temos Y e aqui nós temos o T, tudo bem? Para a gente fazer isso, nós balanceamos sempre olhando quem tem faltando o coeficiente em apenas um lugar, vamos lá, carbono está faltando em dois lugares, hidrogênio falta só aqui, falta só o X, então a gente pode fazer a conta, vamos calcular aqui hidrogênio então, vamos lá, hidrogênio de X vezes 8, 8X, 4 vezes 2 é igual a 8, logo X é igual a 1, então no lugar de X a gente coloca 1, beleza? No lugar de X a gente coloca 1, beleza? O carbono a gente tinha pulado ele, porque estava faltando em um lugar só, mas vamos lá, a gente tem agora, estava faltando em dois antes, falta um lugar só, o que a gente pode fazer então? Calcular o carbono, vamos calcular o carbono, nós temos aqui 1 vezes 3, 3, beleza? 1 vezes 3, 3, aqui T vezes 1 é igual a T, então T é igual a 3, pronto, no lugar de T eu coloco 3. Vamos lá agora, já vimos carbono, já vimos hidrogênio, o próximo é oxigênio, vamos calcular então, oxigênio tem coeficiente e só no lugar só que está faltando, então vamos calcular oxigênio, Y vezes 2, 2Y é igual a 3 vezes 2, 6, 4 vezes 1, oxigênio, 4 vezes 1, 4, então nós vamos achar o que? Que 2Y é igual a 10, então Y é igual a 5, então no lugar de Y a gente coloca 5, então nossa resposta vai ser o que? Nossa resposta vai ser X é 1, Y é 5 e T é 3, com isso nossa resposta vai ser a letra D, beleza? Abraço para vocês e até mais!